E não mostraste os espinhos, quando ouvirei as provas, o cristal deixa o caminho, pensa em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores. E os espinhos também, preguem criadores de rosas, preguem os espinhos também, preguem que Deus é amor, Deus é amor, mas de justiça também, porque a fé sem as sobras pra Deus. Nenhum valor ela tem, não preguem facilidade, pra o caminho do céu. Sinal de santidade, o cristal jamais verá Deus. Pastor que usa callado, ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado, quando o Senhor devolverá. Pregadores de rosas, preguem os espinhos também, preguem que Deus é amor, Deus é amor, mas de justiça também, porque a fé sem as sobras pra Deus. Nenhum valor ela tem. Porque a fé sem as sobras pra Deus. Porque a fé sem as sobras pra Deus. Nenhum valor ela tem. Maravilha! Maravilha!